Meu nome é Dominique, eu tenho 9 anos e sou repórter da Árvore de Livros. Me fala como é seu nome e de onde você vem e o que você faz. De Aracaju. De Natal. De Guarulhos. Rio Grande do Sul. Do Invilho e Santa Catarina. Ivan, que nome bonito. Ah, eu tenho 59. Ah, nossa, nem parecia. Qual educação você quer pra minha geração? Que vocês reflitam sobre o mundo e ajam e transformem esse mundo. Além de educar, de trazer conteúdo pras crianças, também liberte. Que possam fazer suas próprias escolhas. Que vocês não percam a inspiração da infância. Que transformem as pessoas em leitoras. Que tenham menos preconceito, que aceitem todas as diferenças. Que vocês não busquem apenas o emprego, mas busquem ajudar muito o desenvolvimento do nosso país. Que, nossa, esqueci mais. E o que você está fazendo pra esse futuro se tornar uma realidade? Tenho conversado com as pessoas, que eu acho que conscientização é importante. É não tirar a sua liberdade de imaginação. E tentar mostrar pra vocês que alguma coisa na escola seja mais atrativa do que foi quando eu estudava. E agora, só pra encerrar, deixe um recado ou um conselho pra nossa geração. É importante todas as pessoas do Brasil, Libras, aprenderem. Puxa, geração de vocês jamais devem abrir mão da leitura. Passam aquilo que o coração manda, mas tenham cuidado e responsabilidade. Sempre estudem muito, porque o estudo vai fazer a diferença. E confiem com os adultos que estão direcionando vocês. Tratem da gente quando ficar mais velhos. Com muito estudo na área da tecnologia, deixa a nossa vida um pouco mais confortável. E bastante respeito para os mais velhos quando eu estiver um pouco mais careca. Então, muito obrigada, Jelaine, de entrevista pra você participar, tá bom? Jelaine, de entrevista pra você participar, tá bom? Jelaine, de entrevistas pra você participar, tá bom? Legenda Adriana Zanotto